E no quadro Cidadania dessa segunda-feira, nós vamos falar sobre FGTS. Você conhece essa sigla? Significa Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E o nosso repórter, o Tarek Cardoso, conversou com uma especialista no assunto para esclarecer mais sobre direitos, deveres, dúvidas e algumas novidades sobre esse recurso. Vamos conferir. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado pelo governo federal para formar uma reserva de dinheiro para os trabalhadores brasileiros e, apesar de existir desde 1966, temos muitas dúvidas sobre ele. Por isso, nós vamos contar agora com a advogada Milena Messias, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, que vai explicar para nós alguns pontos importantes do FGTS. Milena, quero te agradecer pela participação aqui conosco. E a primeira pergunta é, o que é esse FGTS? O que significa essa sigla também? Como isso está inserido no nosso cotidiano, faz parte da vida de muitos brasileiros, né? Então, o FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em 1966 para proteger, dar uma segurança financeira para o trabalhador que fosse dispensado aí sem justa causa, né? Em regra, aquele trabalhador que é regido pela CLT e nisso, sim, o empregado rural, intermitente, tudo que a CLT vai comportar. E ele corresponde aí a um recolhimento mensal de 8% referente ao salário desse trabalhador que vai para uma conta vinculada. Como se fosse ali uma poupança que é corrigida mensalmente e pode ser levantado em determinadas situações. Milena, então eu queria que você continuasse contando para nós, né? Nessa parte da funcionalidade do FGTS, quem paga ele? São somente as empresas empregadoras, né? Como diz assim? Ou a gente pode dizer aí que os MEIs, as pessoas que trabalham também de forma autônoma, conseguem pagar esse fundo? Contribuir com esse fundo? Bom, quem faz o pagamento realmente é somente a empresa. Porque o MEI, por exemplo, ele não é regido pela CLT. Ele é um profissional autônomo. Então, mensalmente, a empresa faz o desconto referente a 8% do salário desse empregado e deposita nessa conta vinculada. Milena, então o trabalhador, por exemplo, ele acabou de ser demitido sem uma justificativa devida pela empresa e aí ele precisa desse valor. O que ele deve fazer? Como ele deve proceder? A quem ele deve procurar para conseguir receber o benefício? Bom, como você falou, nesse primeiro momento, o mais comum é que o empregado, ele tenha direito a levantar esse FGTS, a gente fala levantamento do FGTS, no momento em que ele é dispensado sem justa causa. Então, munido da documentação da rescisão. Então, ele vai levar o termo de rescisão do contrato de trabalho, que lá vai constar o código da rescisão. A empresa, ela vai emitir as guias próprias e ele vai se dirigir à caixa para fazer a solicitação. Munido aí dos documentos pessoais e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, o mais comum é o saque-recisão que nós falamos, no momento da rescisão do contrato de trabalho e somente na demissão sem justa causa. E nós, que estamos trabalhando, eu, por exemplo, estou aqui trabalhando de carteira assinada, graças a Deus, tem o direito também de sacar esse benefício, esse fundo, uma quantia desse fundo em algumas ocasiões. Por exemplo, a gente viu que ele foi usado também durante o tempo de pandemia para um auxílio emergencial. Como que a gente pode proceder? Em quais outras ocasiões que a gente pode usar esse dinheiro sem ser a demissão? Bom, a lei da FGTS, ela traz algumas situações para a gente fazer esse levantamento. Como você falou, quem ainda continua trabalhando tem o famoso saque-aniversário. Mas o saque-aniversário, ele é muito polêmico porque nem sempre ele é benéfico para o trabalhador. Porque você fica naquela expectativa de que todo ano, mês de aniversário, você vai receber um valor. Mas esse valor do saque-recisão, você não vai levantar todo o dinheiro que tem na sua conta vinculada e varia a porcentagem a depender do valor que consta na conta. Então, realmente, a experiência que eu tenho no escritório com os clientes é uma modalidade de saque que muitas vezes não compensa. Até porque quando você desiste do saque-aniversário e quer voltar para o saque-recisão, você tem que aguardar aí 24 meses para isso acontecer. Mesmo que nesse período você for dispensado sem justa causa. E além disso, a lei ainda vai trazer outras situações, como por exemplo, a pessoa que contrai a AIDS, se a pessoa é acometida com câncer, até mesmo se um filho ou um parente bem próximo tiver câncer, você pode fazer esse levantamento. Na pandemia teve essa possibilidade porque a lei prevê essas situações de força maior. Então, lá na época do desastre em Mariana também, quem estava lá na cidade, foi vítima do desastre, pôde levantar o saque. E ainda é possível a gente usar o dinheiro que está na conta vinculada para financiamento imobiliário. Temos essas outras situações. Milena, continuando o assunto agora sobre pandemia. Por exemplo, o trabalhador, o empregador, que passou por dificuldades com a sua empresa nesse tempo ou que passa por dificuldade com a empresa em outra ocasião por causa de valores, a empresa talvez esteja num momento ruim, com caixa em baixa, ele consegue negociar para repassar esse valor para o fundo de garantia depois, em algum momento? Como que está essa situação? Bom, ano passado nós tivemos uma medida provisória que trouxe a previsão de suspensão do recolhimento do FGTS em determinados períodos. Então, num número específico de meses, a empresa não era obrigada a recolher, mas até o início desse ano esse recolhimento deveria ser realizado, como se fosse um prazo maior para fazer o pagamento do FGTS. Atualmente, a gente não tem essa possibilidade. E se caso isso for constatado, por exemplo, o empregado leva a empresa na justiça, esse valor vai ser cobrado normalmente, a empresa vai ter que fazer o depósito na conta vinculada. Milena, queria que você esclarecesse para nós uma coisa. Esse fundo pode ser considerado um benefício e, além de tudo, tem também uma ligação dele com o governo federal, por exemplo. Esse dinheiro, quando ele está lá depositado, ele não fica lá parado. O governo pode usar dele para movimentar outras questões para a estrutura administrativa e econômica do país, estou certo? Isso. É como se fosse uma conta poupança, da mesma forma que acontece com o banco. Quando a gente coloca um dinheiro no banco, o dinheiro não, em tese, o seu dinheiro está lá na conta, mas o banco usa daqueles valores para financiar, para fazer outros repasses e por isso que tem a incidência de juros. Ele te paga por usar o seu dinheiro. Com o governo acontece a mesma coisa. Até o momento, a gente tem a correção do FGTS pela TL, que é a taxa referencial, e há até um motivo de questionamento aí no Supremo, muito perguntada a questão da correção do FGTS. É como você falou, como se fosse um benefício, mas a gente não nomina ele como benefício. É uma poupança ali para o trabalhador, para ele se resguardar quando ele for dispensado, ele não ficar totalmente zerado, se ver sem condições de se manter, de pagar as suas contas. E caso o trabalhador tenha direito a esse fundo, mas a empresa não fez o pagamento, ela não cumpriu com aquilo que é combinado, com aquilo que é acertado, como que o trabalhador deve proceder? Bom, o primeiro passo, eu entendo que seria uma ação, pelo menos declaratória, na Justiça do Trabalho, porque quando você vai analisar se é viável a nossa revisão da FGTS, você precisa dos extratos, de todo o período que o trabalhador ali teve recolhimento. Então, se existem períodos que não foram feitos, esses depósitos, fica prejudicado esses valores, não tem como você fazer o cálculo do que poderia ou não ser corrigido, e às vezes até você deixa de entrar com a ação em virtude de um período que não foi depositado. Então, inicialmente, seria buscar a declaração que esses valores são devidos na Justiça do Trabalho, e dependendo de como for a decisão do STF, fazer o pleito dessa revisão na Justiça Federal. Milena, tem como a gente acompanhar esse saldo do FGTS, a gente monitorar se está sendo pago tudo direitinho, se está tudo de acordo, como que a gente pode fazer isso, como que a gente pode fazer esse monitoramento? Bom, hoje, ainda bem que com o celular a gente tem todo o acesso à palma da mão, e existe o aplicativo do FGTS, o trabalhador passa a baixar, geralmente ele faz o cadastro com os dados dele da Caixa Econômica, com os dados da Carteira de Trabalho, e consegue consultar ali todo o saldo que ele tem, até fazer simulações de valores que ele pode levantar, porque o governo de vez em quando dá essa possibilidade de a gente fazer essa movimentação do FGTS, e através do aplicativo fica fácil o acompanhamento. Milena, então te agradeço pela sua participação aqui conosco, pelas dúvidas sanadas, os esclarecimentos, sempre bom nós estarmos atentos nos nossos direitos, também nos nossos deveres. Com certeza, é importantíssimo o trabalhador acompanhar qualquer mudança, qualquer modificação, porque ela pode sempre trazer benefícios. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Caísa, Padre Wellington, é com vocês aí no estúdio.